Então, fazemos um mergulho chamado batismo de mergulho. É um mergulho voltado para quem nunca mergulhou, até para quem não sabe nadar, para quem não tem experiência. Mergulhamos nas piscinas naturais de Porto de Galinhas, de 2 a 5 metros de profundidade. É tudo seguro, tranquilo. Além do mergulho, também tiramos fotos subaquáticas. Vai um instrutor acompanhando cada duas pessoas. Inicialmente, a gente dá uma aula teórica. Chegando lá, a gente coloca os equipamentos, faz o treinamento, que seria basicamente igual usar o snorkel no começo e depois que a gente começa a submergir. O legal do mergulho é a sensação de gravidade zero que você sente, como se estivesse no espaço, visão tridimensional. Na área do mergulho, temos mais de 50 espécies de peixe. Entre 8 e 12 anos de idade, precisam saber nadar. Adolescentes, a partir de 13 anos, não precisam saber nadar. Idade máxima não tem idade, desde que esteja em boa saúde, sem problema cardíaco.